Saiu a se procurar no fundo de um corpo no bar Se viu, achou ser ele mesmo meio turvo ao olhar Caiu, foi despertar perdido sem da noite lembrar Resolveu pensar um pouco mais rápido na vida Antes que a vida passasse rápido demais Difícil acompanhar o ritmo da história De alguém que não tem história nenhuma pra contar Um dia sua ex-garota lhe disse Meu bem, você é tão importante pra mim Ele encontrou os beijos com outro na semana seguinte Mas quem está questionando importância? Seus colegas de trabalho gostam muito dele Estão sempre ali pedir por favor Faz o trabalho sujo dos outros Mas ninguém duvida da dignidade de sua laputa Às vezes ele se pergunta Se posso ter ideias que vão revolucionar o mundo Por quê? Estou aqui parado pensando numa mulher Se posso ser aquele que vai revolucionar o mundo Por quê? Todo dia eu volto a ser só mais um Ele era daqueles que pensam que todo mundo é sempre muito sincero aos seus olhos É bom os acolhirem quando a vista se cansa Mas é melhor deixar a ter para enxergar Um dia um ex-amigo seu em dificuldades Pediu dinheiro emprestado pra comer Este devolveu, mas quando ele foi pedir emprestado Foi chamado na cara de cara de pau Outro dia desses na rua Lhe perguntaram numa enquete de que lado você está Ele respondeu, mas não sem ironia Porque de bobos já bastam todos os que olhavam ao seu redor Não sou cristão nem apostólico Romano, marxista, capitalista, não hei de ser Sou fulano, mas ainda assim é só como me chamam Por aí que eu me lembre sou ser humano E você? E você? E você? E eu? Eu lhe digo, meu amigo, tome muito cuidado Mesmo com quem está próximo de você Veja só as coisas apertaram Cadê aquela pessoa que estaria aí pro que dera e vier Ponte agora um número de amigos de verdade que você já veio a fazer Se passar de uma mão cheia de dedos são ledos os seus dias na terra Meus parabéns Se posso ter ideias que vão revolucionar o mundo Por quê? Estou aqui parado pensando numa mulher Se posso ser aquele que vai revolucionar o mundo Por quê? Todo dia volto a ser só mais um Que saiu Mais um perante o mundo 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 Mas um perante o mundo e pensou